Manoel, tá aí? Mateus tá aí, mano? Mano. Quem? Mateus tá aí. Tá aqui. Tá no fogo. Tá aí? Ei, Manoel, cachaça com limão? É. É? Vamos beber uma ali. Ei, Rafa, por que? A gente vamos lá, Rafa. É, Manoel. Vamos beber uma ali. Não, não. Por que, Mano? Só latinha que tu tá bebendo? Não. Tu tá bebendo em Pitu, não? Não. 51? Não tem. Não tem. Tá boa, Rafa. Já bebeu uma hoje, Manoel? Já. Ixi, tua cara não nega, não. Ei, o que tu acha? Rafa, Rafa. Ele é fresco. Rafa, ele é fresco. Rafa, ele é fresco. Ele gosta. Ele gosta? É, é, é. Ele gosta? Gosto. É o pau. É, Netinho, como é que coisa anda mesmo? Como é que lenda? É, Netinho. É, Netinho. É, Netinho. É, Netinho. É, Netinho. É, Netinho. O que que ele falou? É. O que que ele disse? E aí, o que que tu acha que a gente faz com ele? Não, eu disse, é regonha. É, você regonha ele, né? É, cachaça. É só cachaça, né? É. Não levanta. Não levanta. Vai lá. É morto, né? É morto, né? É um pachiminho. É um pachiminho. O que tu fazia? Uma pazinha nele? É um pachiminho. Oi, 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 oi. Mas tu não gosta. É. Ainda nem racha, hein, po. É. Mas tu não gosta da bichinha, pois. Passa a bichinha ali. Passa a bichinha ali. E mano, tem um rastro de jumenta ali, de quem é a jumenta? De quem é? Mateiro. Mateiro? Rapato, não pode ser, é? É. É ou não é, rapaz? Leva o peixe para José, começa? Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Para José José. Ele é ser regonha, é? Bebê pinga. Bebê pinga? Cachazes. Cachazes? Tu gosta de beber o que, mano? Nadinha. Só 51 mesmo. Aqui. Ah, foi, né? Tita, tá aí, mano? Tita, tá aí? 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 Tita, tá aqui, ó. Respeita os outros, né? Ele não quer respeitar, né? Não. Olha. Tem de Japu. Tem de Japu lá, é rapaz lá. Tem? Tem. Tem até filhote. Ei, 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 ei. A Maria José, de maneira, já tava isso. Ele tá aqui. Tá? Rafaela. Rafaela, é? Não é tua, não? Não. É tua, rapaz. Rafaela, é? É não, é tua. É, rapaz? Não. É? Ele virou a cara pro outro lado, rapaz.